O parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, publicadas no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas. Ofício do Sr. Amaury Artimos da Mata, promotor de justiça, coordenador do PROCON-MG, prestando informações relativas ao requerimento de número 1976, barra 2019, do dia 23 de janeiro de 2020. Ofício da Sra. Andressa de Oliveira Lancote, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento de número 1976, barra 2019, do dia 6 de fevereiro de 2020. Ofício do vereador Vanderlei Cândido de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino, encaminhando cópia de moção de apelo para que o gasoduto de Paulínia, São Paulo, a Jacutinga, Minas Gerais, se estenda também aos municípios de Ouro Fino e cidades vizinhas, 16 de abril de 2021. Ofício do Sr. Maurílio Guignoni Dutra, chefe do Departamento de Assuntos Legislativos, Institucionais e Regulatórios do BNDES, prestando informações relativas ao requerimento de número 7023, barra 2020, do dia 4 de março de 2021. Ofício do Sr. Igor Eto, secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6466, barra 2020, do dia 6 de março de 2021. Ofício do Sr. Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da CEMIG, prestando informações relativas ao requerimento de número 6581, barra 2020, do dia 6 de março de 2021. Ofício do Sr. Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da CEMIG, prestando informações relativas ao requerimento de número 6581, barra 2020, do dia 30 de abril de 2021. Ofício do Sr. Bruno Travassos, chefe da Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares do Ministério da Economia, prestando informações relativas ao requerimento de número 7023, barra 2020, do dia 1º de maio de 2021. Ofício do Sr. Hugo Oliveira, assessor para Assuntos Institucionais do Ministério do Estado de Minas Gerais, do Estado de Minas e Energia. Está errado isso aqui, né? Ofício do Sr. Hugo Oliveira, assessor para Assuntos Institucionais do Ministro de Minas e Energia, prestando informações relativas ao requerimento número 7023, barra 2020, do dia 6 de maio de 2021. Ofício do Sr. Flávio Ottoni Penido, diretor-presidente do IBRAM, encaminhando o relatório anual da instituição referente ao ano de 2020, do dia 15 de maio de 2021. Ofício do Sr. Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 7872, barra 2021, do dia 1º de julho de 2021. Ofício do Sr. Otávio Barbosa da Silva Soares, gerente regional da Agência Nacional de Telecomunicações, prestando informações relativas ao requerimento de número 7873, barra 2021, do dia 19 de agosto de 2021. Ofício do Sr. Daniel Daer Júnior, da Vale S.A., prestando informações relativas ao requerimento de número 8409, barra 2021, do dia 14 de agosto de 2021. Ofício da Sra. A senhora Cristiane Dias Ferreira, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, prestando informações relativas ao requerimento de número 8412, barra 2021, do dia 18 de setembro de 2021. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores projetos de leis números 1992, barra 2020, no primeiro turno, deputado Gil Pereira, 4.065, barra 2017, em turno único, deputado Rafael Martins. Segunda parte da ordem do dia, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 529, barra 2015, primeiro turno, que institui a campanha permanente de incentivo à redução do consumo de água. Autor, deputado Gil Pereira, relator, deputado Bernardo Mucida. Indago ao deputado relator Bernardo Mucida se está em condições de emitir seu parecer. Estou em condições, presidente. Então, peço para que o deputado Bernardo Mucida faça uso da palavra para emitir o seu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 529, de 2015, da Comissão de Minas e Energia. Relatório. De autoria do deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe institui a campanha permanente de incentivo à redução do consumo de água. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e Energia. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Agora vem a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 102, inciso 18, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei número 529, de 2015, se propõe a instituir a campanha permanente de incentivo à redução do consumo de água. Para tal, dispõe que ela será implementada por meio de campanhas publicitadas de cunho educativo, da inclusão de atividades educativas e informativas no âmbito das redes públicas de ensino estadual e municipal, esta última, por meio de convênios, e da realização de parcerias com municípios ou outros entes públicos ou privados. A proposição objetiva, além de desenvolver na sociedade a consciência sobre a necessidade de reduzir o consumo de água, estimular a população a reaproveitar as águas servidas e a implantar sistemas de captação, armazenamento e uso de águas pluviais. Para tanto, o Estado disponibilizaria orientação, apoio técnico e instrução ao cidadão sobre como proceder em cada caso. Na justificação do projeto, são apresentadas de modo exemplificativo um rol extenso de providências que poderiam ser incluídas em futuras campanhas educativas e adotadas pelo cidadão comum em seu dia a dia, que propiciariam a economia de água e de energia elétrica, além de um destino ecológico à água servida. Em nossa visão, tais ações são urgentes, uma vez que o futuro próximo pronuncia, e mesmo no presente já começamos a sentir, mudanças fortes no clima da Terra, com ocorrências cada vez mais constantes de extremos de temperatura, frio e calor, e de chuva em excesso ou ausência dela. São fenômenos que têm grande parte de suas causas, segundo a maioria dos cientistas que os estudam, relacionados à intervenção do homem na natureza. Assim, nada mais correto do que sensibilizar o próprio homem a se responsabilizar por corrigir e mitigar essas interferências e atuar na conscientização de seus pares para que preservem o nosso bem maior, a água, sem a qual desceraríamos de existir como espécie em curto espaço de tempo. O projeto em tela trata, em suma, de conscientização ambiental, tema que a Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, proferida em Estocolmo, nos idos de 1972, tratou em seu parágrafo sexto. Chegamos a um ponto na história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, através do maior conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, com o meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas. No tocante, a conscientização e a educação ambiental, a Carta Magna traz disposições que o Poder Público tem de seguir, como a constante no inciso sexto do parágrafo primeiro do artigo 225, que determina que se promova a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Nessa mesma toada, a Constituição Estadual determina, no inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 214, que o Estado promova a educação ambiental em todos os níveis de ensino e dissemine, na forma da lei, as informações necessárias à conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A Lei nº 15.441, de 2005, regulamentou o referido artigo da Constituição Mineira e tratou principalmente da educação ambiental nas escolas públicas do Estado. Por outro lado, a Lei Federal nº 9.795, de 1999, abordou de forma mais ampla o tema ao instituir a Política Nacional de Educação Ambiental com encubência para todas as escolas, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, os meios de comunicação de massa, as empresas, entidades de classes, instituições públicas ou privadas e, por fim, para a própria sociedade. Diante de disposições de natureza administrativa contidas no texto original do projeto, pertinentes ao campo de atribuições do Poder Executivo, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela apresentação do Substitutivo nº 1. O novo texto exclui esses aspectos e propõe incluir as demais medidas no corpo da Lei nº 23.491, de 2019, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o Uso Racional da Água. Ao analisarmos esse substitutivo, detectamos algumas imprecisões de redação e de técnica legislativa, razão pela qual apresentaremos, ao final, um novo substitutivo. Caso aprovado e sancionado o projeto, a mencionada Lei nº 23.491 passará a incluir o artigo 1º A, com medidas a serem seguidas pelo Governo Estadual, que poderão orientá-lo na elaboração de campanhas educativas e na difusão de informações que incentivam a população a reduzir o consumo de água. Por determinação do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, esta comissão deve se manifestar a respeito dos projetos anexados à proposição e análise. São os projetos de lei nº 1.176, de 2015, e 2.929, de 2021, de autoria dos deputados Roberto Andrade e professor Irineu, respectivamente. Em nossa avaliação, ambos têm seu conteúdo aprangido pela proposição principal, motivo pelo qual os argumentos aqui apresentados se aplicam a eles também. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 529, de 2015, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Em discussão, o parecer? Não havendo manifestação, inserce a discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado Bernardo Mucida, autor do parecer? Senhor presidente, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para dar os parabéns ao deputado Gil Pereira, que tem realmente uma atuação parlamentar ao longo desses anos, deputado, reconhecido pela questão ambiental, tanto no incentivo ao uso de energias renováveis, e agora também com esse projeto que incentiva a redução do consumo de água, bens fundamentais. Então, obviamente, o meu voto é favorável nos termos do parecer que acabo de ler. Como vota o deputado Gil Pereira? Voto favorável. Quero agradecer ao brilhante relator Mucida, que chegou há pouco tempo nessa Assembleia, mas já é um líder dessa casa. E agradecer pela... essa deferência, realmente, a questão da água é muito importante no nosso país, principalmente na minha região, no Norte de Minas e em Minas Gerais. E é uma forma de a gente educar desde as crianças no maternal para mostrar a importância da água, que é o maior bem que a gente tem hoje na humanidade. Muito obrigado, Sr. Presidente Rafael Martins. Também voto favoravelmente ao parecer. Aprovado, então, o parecer do Projeto de Lei nº 529, barra 2015. Projeto de Lei nº 814, barra 2015, primeiro turno, torna obrigatório, no âmbito do Programa de Casas Populares, o atendimento de demandas para a obtenção de energia solar e de acessibilidade por parte de beneficiários idosos ou com deficiência no Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autores, deputado Fred Costa, deputado Noraldino Júnior, relator, deputado Gil Pereira. Eu indago ao deputado Gil Pereira se está em condições de emitir o parecer. Sim, estou, Presidente Rafael. Com a palavra, deputado Gil Pereira. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 814, barra 2015, da autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, a proposição epígrafo torna-se obrigatório, no âmbito do Programa de Casas Populares, o atendimento de demandas para a obtenção de energia solar e de acessibilidade por parte de beneficiários idosos ou com deficiência no Estado de Minas Gerais e da outras providências. Distribuída às Comissões de Justiça, de Minas e Energia, Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira, o projeto foi apreciado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 2º do artigo 133 do Regimento Interno, foi anexada a matéria em estudo o projeto de lei nº 862, barra 2015, de autoria do deputado Alencar da Solveira Júnior, por guardar em semelhanças entre si. Vem, então, a matéria a esta comissão para que, sobre ela, seja emitido parecer quanto ao método, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 18, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição sobre análise busca tornar obrigatórios a instalação de equipamentos de energia solar em unidades habitacionais e o atendimento de demandas por acessibilidade por parte de beneficiários idosos ou com deficiência no âmbito do programa de casas populares. Inicialmente, cabe destacar que foi anexada a proposição sobre análise do projeto de lei nº 862, barra 2015, do deputado Alencar da Solveira Júnior, que determina a instalação de sistema de aproveitamento de energia solar nos prédios públicos do Estado. Dada a similaridade das propostas, passamos ao exame das duas matérias de forma conjunta. A Comissão de Constituição e Justiça, quando de sua análise, enfatizou que, acerca da questão de acessibilidade, a matéria já se encontra amplamente tratada na legislação, especialmente na Lei Federal nº 10.098, de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências. E na Lei Federal nº 13.146, de 2015, que institui o Estatuto de Pessoas com Deficiências. Essa última prevê que os programas habitacionais que contem com dinheiro público devem dar prioridade às pessoas com deficiência na aquisição dos imóveis, além de garantia de acessibilidade nas áreas comuns e nas unidades de piso-terro. Por esses motivos, entendeu a comissão precedente que a matéria já encontra extensa regulamentação, pelo que não vislumbrou inovação na medida proposta. No que se refere à obrigatoriedade de painéis solares em unidades habitacionais do programa Casos Populares, entendeu que a definição de regras para construção residencial e não residencial seria de competência municipal, mas que a regra referente à energia solar poderia ser adotada em prédios construídos pelo próprio Estado. Nessa perspectiva, mencionou a Lei 18.315, de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social. Fez, em seu artigo 10º, a referida norma, prevê como orientação a ser observada na construção de unidades ou empreendimentos habitacional de interesse social urbano ou rural com recursos do Fundo Estadual de Habitação, o uso preferencial de sistema para aquecimento de água por meio de energia solar. Diante disso, a Comissão de Constituição e Justiça, visando a consolidação da legislação, propôs um substitutivo que altera a redação do capítulo do suplicitado do artigo 100, com o objetivo de suprimir a limitação de que a diretriz seja observada apenas em construção que os recursos do Fundo Estadual de Habitação. Dessa forma, a orientação relativa do sistema de aquecimento solar deverá ser observada em toda a construção de unidade ou empreendimento habitacional de interesse social urbano ou rural realizado pelo Estado, mesmo que de forma indireta, independente da fonte de recursos utilizada. No âmbito das competências definidas para essa comissão, no artigo 102, número 18, do regimento interno dessa Casa, em especial no que se refere à política de recursos energéticos, entendemos que a alteração legislativa proposta por essa comissão que nos precedeu vai ao encontro da política energética do Estado ao ampliar as situações que demandam a observância da diretriz de utilização de aquecimento de água por energia solar no Estado. Diante do que aqui foi apresentado, somos favoráveis à continuidade da tramitação da proposição em tela de forma proposta pela Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 814, em primeiro turno, na forma de substituição nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, não havendo inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do projeto de lei nº 814, barra 2015. Projeto de lei nº 5.240, barra 2018, primeiro turno, dispõe sobre a política estadual do biogás e o biometano e da outras providências. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Gil Pereira. Indago ao deputado Gil Pereira se está em condições de emitir o seu parecer. Estou sim, presidente Rafael. Com a palavra, deputado Gil Pereira. Parecer, para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.240, barra 2018, Comissão de Minas e Energia. Relatório. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposta em análise dispõe sobre a política estadual do biogás e do biometano e adota outras providências. Publicada no Diário Oficial de 14 de junho de 2018, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça de Minas e Energia e Desenvolvimento Econômico. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 e 18 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise pretende instituir a política estadual do biogás e do milbetano para tanto estabelece princípios, regras, obrigações, instrumentos de organização, incentivos, fiscalização e apoio às cadeias produtivas, visando ao enfrentamento das mudanças climáticas e a promoção do desenvolvimento regional, sustentabilidade ambiental, economia e social. A Comissão de Constituição e Justiça não observou o empecilho quanto à iniciativa parlamentar para deflagrar a matéria enquanto a competência legislativa sobre o tema. Apresentou, entretanto, um substitutivo a fim de ultrapassar os óbitos jurídicos que apresentou relativo aos temas de atribuição de agências reguladoras ou de competência do Poder Executivo, bem como para aprimorar a proposição e adequá-los aos preceitos da técnica legislativa. do que toca ao mérito da proposição, vale informar sobre a edição das seguintes normas federais conexas. A Lei 13.586, de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustível, RenovaBio, cujo objetivo é expandir a produção de biocombustíveis no Brasil, baseada na previsibilidade e na sustentabilidade ambiental, econômica e social. e a Lei 12.490, de 2011, que em outras disposições incentiva a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de produtos da produção de biocombustíveis. Ademais, encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de Lei 2.193, de 2020, que visa instituir política federal do biogás e biometano, com o objetivo de incentivar a produção, as pesquisas e o consumo de gás produzido a partir de resíduos orgânicos. Em nível estadual, Minas Gerais já possui normas que instituem políticas de incentivo ao uso de energias alternativas ou renováveis, como a Lei 20.849, de 2013, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. Lei 15.002, de 2006, que institui a política estadual de apoio à produção e à utilização do biodiesel e de óleos vegetais, assim como a Lei 15.698, de 2005, que dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia eólica. em essas normas, no entanto, não tratam explicitamente sobre os biogás ou biometano. Ainda com relação ao mérito da questão, é importante esclarecer que o biogás é produzido a partir da decomposição da matéria orgânica por ação de bactérias aneóricas na ausência de oxigênio. Os resíduos orgânicos gerados nas atividades de três setores econômicos diferentes são as principais matérias-primas utilizadas para a geração desse gás. Setor agropecuário, dejetos e estergos da criação de bovinos, suínos e aves e palhas de lavouras. Setor suco alcoolheiro, resíduos da cana-de-açúcar. Setor do saneamento, resíduos sólidos e lodos provenientes do tratamento de esgoto. Depois de passar por etapas de purificação, o biogás da origem ao biometano. que é um gás combustível renovável e limpo, de propriedades físicas e composição química similares à dos gás natural, o que lhe confere condições técnicas de substituir o gás de origem fóssil em diversas aplicações. Por essa razão, o biometano é mundialmente reconhecido como gás natural renovável, GNR, em razão da diversidade de matérias primas que podem ser usadas para sua produção. O biogás possui relevância para diversos setores. Energia pode ser utilizada como combustível com diversas possibilidades de uso, como fonte de calor e como combustível veicular e na produção de eletricidade. Meio ambiente e saneamento. A produção e uso de biogás promovem vantagens ambientais, tais como apoio ao saneamento ambiental, pela valorização dos resíduos e ludos de tratamento de esgoto, a diminuição das emissões de gás de efeito estufa e outros poluentes e a redução da dependência de combustíveis fósseis. Vale ressaltar que um dos principais componentes do biogás é o gás metano, que é 21 vezes mais poluente que o gás carbônico, utilizado como referência à emissão de gás de efeito estufa. Agropecuária, além de ser produzido, além de poder ser produzido a partir de resíduos da agricultura, pecuária e agricultura, o biogás possui como coproduto o biofertilizante que pode ser utilizado em substituição dos fertilizantes tradicionais. dentre as várias aplicações disponíveis, o biogás tem sido mais utilizado para aquecimento e geração de eletricidades. As tecnologias de biogestão possibilitam a aplicação não somente para a geração de energia elétrica em grandes blocos através de termoelétricas, mas também para a geração distribuída em pequena escala com apoio sistêmico ao conceito de eficiência energética. Já o biometone vem sendo cada vez mais demandado para o uso de combustível veicular e para a injeção na rede de gás natural. Segundo os dados da Associação Brasileira de Biogás, em 2020, o Brasil contava com 550 usinas desse tipo com produção aproximadamente de 4,6 milhões de metros cúbicos por dia, o que representa menos de 4% do potencial do setor. É um levantamento realizado em 2015 e a entidade constatou que são desperdiçados 50 milhões de metros cúbicos por dia de biometano no segmento sul-calcooleiro, 15 milhões de metros cúbicos por dia de alimentos e 6 milhões de metros cúbicos por dia de saneamento, que totalizam 71 milhões de metros cúbicos por dia. Esse volume não utilizado equivale a 44% do diesel ou 73% do gás natural consumido. Nesse contexto, cumpre registrar iniciativas de incentivo do uso do biogás que já foram adotadas em outros estados. Em São Paulo, o programa paulista de biogás criado pelo decreto 58.659 de 2012 estabelece a adição de um percentual mínimo de biometano ao gás canalizado, comercializado no Estado, além de incentivar e ampliar a participação das energias renováveis na matriz. Já no Estado do Rio de Janeiro, a política estadual de gás renovável tem o objetivo de incentivar o uso do biogás gerado em aterros sanitários e controlados. Por sua vez, o Estado do Paraná institui a política estadual do biogás e do biometano, estabelece regras, obrigações e instrumentos ao incentivo e a cadeias produtivas do biogás de sua organização e fiscalização. Em Minas Gerais, além das leis anteriormente mencionadas, o decreto número 46.296 de 2013 dispõe sobre o Programa Mineiro de Energias Renováveis, Energias de Minas, tem por objetivo promover e incentivar a produção e consumo de energia de fontes renováveis a saber a energia elétrica de fonte solar, eólica, biomassas, biogás e hidráulica gerada em centrais elétricas CGHs e pequenas centrais hidrelétricas PCHs para tanto prever a concessão de sentidos fiscais e tratamento tributário na produção de peças, partes, componentes e ferramentas utilizadas na geração de energia renovável, no material a ser utilizado como insumo nas obras de construção civil necessárias aos empreendimentos de geração de energia renovável, na infraestrutura de conexão e transmissão que se faça necessária nos empreendimentos gerados de energia renovável por sua conexão ao sistema integrado nacional, sim, e no fornecimento da energia elétrica produzida a partir de usinas geradoras de energia de fonte solar, eólica, biogás, biomassa de reflorestamento, biomassa de resíduos urbanos, biomassa de resíduos animais ou hidráulica ou hidráulica de CGHs por um prazo de 15 anos a contar da data da sua entrada em operação. A norma prevê também linha de financiamento específica para os empreendimentos de energias renováveis. Cumpre salientar ainda que a recente mudança trazida pela lei 23.762 de 2021, que altera a lei 6.763 de 75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e a lei 14.933 de 2023, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA. Essa alteração legal teve o objetivo principal de estabelecer para outras fontes de energia, de geração de energia elétrica, os benefícios fiscais que anteriormente favoreciam apenas o setor de energia solar fotovoltaica. Assim, amplia o incentivo de inenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, a energia de cogeração qualificada ou transfontes renováveis de até 5 megas de energia, tais como usinas de biomassa, biogás, eólicas, PCHs e centrais geradoras hidrelétricas, CGHs. Além disso, o novo regulamento prevê a concessão de isenção de IPVA para veículos fabricados no Estado cujo motor de propulsão seja movido a gás natural ou biogás. Essa concessão fiscal será feita de forma em prazo e condições que serão previstos em regulamento específico. dependerá ainda de autorização e um convênio celebrado e ratificado pelos Estados e pelo Distrito Federal no âmbito do CONFAS. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.240, bairro de 2018, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. É assim que nós temos feita essa relação ao presidente. Em discussão, o parecer, não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do projeto de lei nº 5.240, barra 2018. Projeto de lei nº 761, barra 2019, turno único, primeiro turno, institui a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para a geração de energia. Autor, deputado Bosco, relator, deputado Bernardo Mucida. Eu indago o deputado Bernardo se está em condição de emitir o seu parecer. Estou, presidente. Com a palavra, então, deputado Bernardo Mucida. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 7.661, 2019, Comissão de Minas e Energia. Relatório. De autoria do deputado Bosco, a proposição em epígrafe, institui a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para a geração de energia. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 18, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de análise pretende instituir política pública de incentivo ao uso da biomassa para a geração de energia. Para tanto, propõe um conceito simplificado para a biomassa e, a seguir, lista tópicos chamados de princípios, objetivos e instrumentos da política. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça não observou impedimentos da tramitação da matéria, desde que reformatada a partir de supressões de alguns dispositivos conforme apresentado no substitutivo nº 1. Com as alterações propostas, o projeto passa a oferecer somente diretrizes a serem adotadas pelo Executivo na implementação da política, o que se daria por meio da previsão de ações no âmbito do planejamento público, muitas delas já previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental e de algumas ações não orçamentárias de entidades vinculadas, a exemplo da proposta de fomento à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico para aproveitamento energético da biomassa. Portanto, na forma do substitutivo, a proposição não implica aumento de despesas ou qualquer intervenção na estrutura organizacional do Poder Executivo. Lembramos que o uso da biomassa como fonte de energia se insere num ambiente mais amplo das políticas de energias renováveis, ao lado das fontes solar, fotovoltaica e térmica, eólica e hidrelétrica de pequeno porte. A produção legislativa dessa casa, como registrou a Comissão de Constituição e Justiça, já incidiu genericamente sobre energias alternativas ou renováveis, como na Lei nº 20.849, de 2013, também no nível de diretrizes. Além disso, comandos sobre o planejamento e estudo de viabilidade da fonte eólica, constam da Lei nº 15.698, de 2005, a obrigatoriedade da instalação de placas solares para aquecimento de água em habitações financiadas pelo Estado e prédios públicos na Lei nº 15.976, de 2006, e a adequação da frota veicular e de motores estacionários do Estado para utilização exclusiva de biodiesel, biocombustível líquido derivado de biomassa, na Lei nº 15.698, de 2005. No campo tributário, no entanto, estão as principais iniciativas de incentivo às energias renováveis, em especial para o desenvolvimento da fonte solar fotovoltaica. Se Minas se destaca como líder na geração distribuída e centralizada de energia fotovoltaica, o motor primordial desse esforço está na isenção de ICMS concedida à energia gerada de forma distribuída, segundo critérios estabelecidos pela Resolução 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, porém, com parâmetros mais amplos para a classificação das instalações como micro e mini geradores. A isenção cobre também equipamentos e materiais utilizados nas instalações. Esse benefício foi concedido à fonte solar por meio de lei, mas as demais fontes de energia renovável, incluída a biomassa, também foram privilegiadas com incentivos similares de base reglamentar. Na esfera federal, a Lei nº 9478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, aponta para a geração de energia elétrica a partir da biomassa entre seus objetivos e justifica a iniciativa em razão do seu caráter limpo, renovável e complementar à fonte hidráulica. Vale registrar que, entre todas as atividades agrícolas com potencial para a geração de biomassa viável para a produção de energia, destaca-se a silvicultura, por resultar em materiais com adequada umidade e livros de resíduos poluentes ou tóxicos. Como o Brasil é detentor de vasto conhecimento na área de silvicultura, dispõe de capacidade técnica e territorial para vastos campos de produção de biomassa florestal, mesmo que consideradas as florestas plantadas para fins específicos, como para a produção de celulose, chapas de madeira ou carvão, segundo fonte especializada como o site Portal das Energias Renováveis, de cada hectare de floresta plantada podem ser obtidas de 0,4 a 0,8 toneladas de lenha seca em forma de resíduos ou ainda na manutenção das florestas de uso permanente podem ser recolhidos atualmente cerca de 1,5 toneladas de biomassa por hectare. Outros setores como o do café, palha e grãos e mesmo a produção de forrageiras dispõem efetivamente de volumes significativos de biomassa hoje desprezados ou subutilizados com largo potencial para geração de energia. Já na agroindústria destaca-se cogeração de energia elétrica em unidades fabríseas do setor sucro-alcooleiro que operam com bagaço de cana transformando diversas dessas plantas industriais em unidades autônomas ou exportadoras de energia excedente. Por fim, exemplos de agroindústrias paulistas e do sul de Minas comprovaram a possibilidade de uso de resíduos animais, sebo, na fabricação de biodiesel alternativa com custos de matéria-prima inferiores aos da utilização exclusiva de grãos de oleaginosas como a soja. No meio urbano, por sua vez, mesmo resguardado todo o potencial reciclável de valor nobre vinculado à geração de emprego e renda para catadores, suas associações e cooperativas, a biomassa presente no resíduo sólido urbano RSU disposto em aterros é outra fonte infindável para a produção de energia. Ela pode adivir do aproveitamento de metano derivado da fermentação de material orgânico ou do tratamento térmico de rejeitos não recicláveis com adequada tecnologia. Consideramos, por fim, que são amplas e diversas as oportunidades de atuação do Estado na implementação da política proposta, cabendo ao legislador apontar e organizar os fundamentos da política pública. Observamos, ademais, que a iniciativa do autor acompanha legislações elaboradas em outras unidades da federação. No entanto, entendemos que faz-se necessário o ajustamento do texto à técnica legislativa, a correção de nomenclaturas e o aprofundamento de conceitos, como no caso do sugerido para a biomassa. Desta forma, apresentamos um novo substitutivo para a proposição, sem, contudo, alterar-lhe o conteúdo. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 761 de 2019 em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. em discussão, o parecer, não havendo inscritos, encerra-se a discussão, em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado, o parecer do projeto de lei número 761 barra 2019. Projeto de lei número 765 barra 2019, primeiro turno, dispõe sobre a destinação de investimentos em energia solar fotovoltaica para o bombeamento de poços artesianos. Autor, deputado, Cristiano Silveira. Relator, deputado, Gil Pereira. Indago ao deputado Gil Pereira se está em condição de emitir o seu parecer. Estou sim, seu presidente. Com a palavra, deputado Gil Pereira. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 765 barra 2019, Comissão de Minas e Energia. Relatório. Autor e deputado, Cristiano Silveira, o projeto de lei em PECF dispõe sobre a destinação de investimentos em energia solar fotovoltaica para o bombeamento de poços artesianos. Publicado no diário oficial 30 de 5 de 2019, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira e orçamentário nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do dispositivo número 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão analisar o método da proposição nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, 18 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise pretende autorizar a Companhia de Energia de Minas Gerais, Semiga, destinar parte dos investimentos do Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição, PRE, nos termos da Lei Federal 9.991-2000 e dos Regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, para a produção de energia solar fotovoltaica voltada para o bombeamento de postos artesianos que pertence a organizações da sociedade civil. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça se entendeu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. No entanto, a fim de corrigir as inconsistências jurídicas presentes no projeto e, em atenção ao princípio da separação dos poderes, apresentou substitutivo que propõe acrescentar um parágrafo no artigo 3º da Lei 20.849-2013, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar, a fim de prever a instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica para bombeamento de água, poços tubulares localizados em municípios com baixos índices de desenvolvimento humano e DH. Sobre o tema, é interessante ressaltar que água e energia são fatores fundamentais para o desenvolvimento econômico das comunidades. Em muitos casos, a dificuldade de acesso à água está relacionada à carência de recursos energéticos que viabilizem sua captação e transporte. Nesse sentido, a opção fotovoltaica é uma alternativa viável e tecnicamente consolidada para a geração de energia em áreas remotas. Por meio de células fotovoltaicas, a energia elétrica é obtida diretamente da luz solar. Essa tecnologia evoluiu bastante e tem expandido de modo acelerado nos últimos anos. Dentre os fatores responsáveis por esse crescimento, destaca-se os sentidos governamentais e as políticas públicas combinadas que resultam na redução de custos. De acordo com os dados da ANEL, Minas Gerais foi o primeiro Estado brasileiro a atingir, em maio de 2021, 1 gigawatt de potência instalada de geração distribuída de energia solar fotovoltaica, que corresponde a 18% de todo o potencial instalado no país. Esse volume é fornecido por 84.248 usinas de microgeração e mini-geração instaladas no Estado, que beneficiam mais de 120 mil consumidores e evitam a emissão de aproximadamente 394 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano. Cumpre ressaltar que, quanto mais afastada dos centros urbanos, mais competitiva se torna a opção fotovoltaica para bombeamento de água nas comunidades. Isso se soma à autonomia do recurso energético e utiliza alta confiabilidade técnica e a baixa necessidade de manutenção desse tipo de sistema, além da não emissão de ruídos e poluentes durante sua operação. Ademais, o fato de se poder acumular água bombeada em reservatório dispensa a necessidade de armazenamento da energia elétrica gerada por os panéis solares. Nos períodos noturnos ou quando não há insolação, pode-se utilizar água guardada em um reservatório elevado. Por todo esse exposto, entendemos que o projeto de lei em análise é importante para garantir o acesso à água em regiões remotas não atendidas pela energia elétrica. Em respeito às adequações apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, concordamos com o substitutivo proposto que prioriza ainda o atendimento das regiões com IDH baixa do Estado. Conclusão, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 7b5 barra 2009 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o relatório, seu presidente. Em discussão, parecer, não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado, parecer, do projeto de lei número 765 barra 2019 em primeiro turno. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Nós temos aqui, gostaria de fazer uma consulta aos colegas deputados, temos aqui 16 requerimentos a serem apreciados e votados e eu gostaria de fazer uma sugestão para que nós pudéssemos votar em bloco todos os requerimentos. Concordo, presidente. Concordo, presidente. Ok. Requerimento de número 8721 barra 2021 turno único requer que seja encaminhado a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para a implantação de energia solar em todas as bases do consórcio intermunicipal da rede urgência e emergência no norte de Minas, visando a economia de recursos públicos e a sustentabilidade ambiental. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 8930 barra 2021 turno único requer que seja encaminhado a Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para que as escolas no norte de Minas sejam priorizadas no programa de eficiência energética nas escolas. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 9005 barra 2021 turno único requer que seja encaminhado ao Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, à diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e ao Ministro de Minas e Energia, pedido de informações sobre o atual estado de nível da água da usina hidrelétrica de Nova Ponte, haja vista os baixos valores registrados nos últimos meses que têm gerado diversos impactos socioeconômicos e ambientais. Autor, Deputado Bosco. Requerimento de número 9085 barra 2021 turno único requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para a eletrificação rural dos quilombos Bom Jardim da Prata e Benedito Costa do município de São Francisco. Autor, Comissão do Desenvolvimento Econômico. Requerimento de número 9086 barra 2021 turno único requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para a eletrificação rural dos quilombos de Lapinha, de Praia e de Pau Preto, no município de Matias Cardoso. Autor, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Requerimento de número 9087 barra 2021 turno único requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para a eletrificação rural das comunidades de Quilombo, de Grotinha, veredeiros de Cocos, veredeiros de Breginho, veredeiros de Cruz, veredeiros de Cabeceira do Tamboril, veredeiros de Mucambo e da comunidade de Cabeceirinha, no município de Januária. Autor, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Requerimento de número 9088 barra 2021 turno único requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para a eletrificação rural da comunidade Vale do Jatai e no município de Ubaí. Autor, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Requerimento de número 9089 barra 2021 turno único requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para a eletrificação rural das comunidades de Ilha do Cóculo e de Pau d'Arco, da comunidade quilombola pesqueira e vazenteira de Ilha da Ingazeira, das comunidades quilombolas de Pedra Preta e de Puris e do assentamento Renascer e da Associação Comunidade Tradicional Vazenteira da Ilha do Pau de Légua, no município de Manga, autor Comissão de Desenvolvimento Econômico. Requerimento de número 9174 barra 2021 turno único requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM, pedido de providências para que seja elaborado e enviado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Operador Nacional do Sistema solicitação para que se estanque de imediato a redução do nível do reservatório hidrelétrico de Nova Ponte, mantendo no mínimo 12% do volume útil e para que se mantenha nos demais reservatórios hidrelétricos de rios estaduais, volume que permita efetivamente o uso múltiplo das águas. Autor, Comissão de Agropecuária e Agroindústria, requerimento de número 9.175 barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, pedido de providências para que seja introduzido na regra de operação de reservatórios de hidrelétricas o respeito à cota mínima para os níveis de água, de forma a respeitar os usos múltiplos dos recursos hídricos nessas estruturas e o direito estabelecido pelas outorgas concedidas pelos órgãos de gestão de recursos hídricos. Autor, Comissão de Agropecuária e Agroindústria, requerimento de número 9.244 barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, pedido de providências para que seja implantado o programa Energia Solar para gerar água, conforme descrito no projeto de lei número 3.120 barra 2021, apresentado nesta casa, que tem como objetivo ofertar soluções para energização de poços tubulares profundos, de uso comunitário para abastecimento público e de pequenos empreendimentos por meio de geração de energia solar fotovoltaica ou outra fonte de energia renovável local, em sistemas off-grid ou on-grid. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 9.246 barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para que seja implantado o programa Energia Solar para gerar água, conforme descrito no projeto de lei número 3.120 barra 2021, que tem como objetivo ofertar soluções para a energização de poços tubulares profundos, de uso comunitário, para abastecimento público e de pequenos empreendimentos por meio de geração de energia solar fotovoltaica ou outra fonte de energia renovável local em sistemas off- e on-grid. Requerimento de número 9.248 barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado aos parlamentares por Minas Gerais no Congresso Nacional pedido de providências para que sejam alocados recursos financeiros da ordem de 36,5 milhões necessários à contratação de projetos constantes da seleção de eixos barráveis estudados pela Codevasf em território mineiro e posteriormente para a contratação das obras. Autor ou comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos. Requerimento de número 9.249 barra 2021, turno único. Presidente, esse aqui o cura está separado porque eu vou fazer uma alteração nesse valor aqui, deixa eu voltar por último. Então, vamos destacar aqui do bloco o requerimento de número 9.249 não é isso? Isso. Barra 2021. Dando sequência então ao bloco de requerimentos, requerimento de número 9.250 barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente pedido de providências para que sejam flexibilizadas as regras federais relativas à autorização para a construção de barragens para a reservação de águas pluviais cada vez mais necessárias no quadro atual de escassez hídrica e mudanças climáticas. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 9.321 barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado ao Presidente do Instituto Nacional de Reforma Agrária pedido de providências para que seja apresentado em caráter emergencial laudo de estabilidade e finalidades da barragem de Caatinga localizada na bacia hidrográfica do rio Jequitaí no Distrito de Engenheiro do Olabela no município de Bocaiúva. Autor, Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Em votação, o bloco de requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o bloco de requerimentos. salvo requerimento de número 9.249 barra 2021 turno único. Fazer a leitura agora, presidente. Requer ao presidente da Comissão de Minas e Energia requerimento requerimento de número 9.249 barra 2021 turno único. Requer que seja encaminhado aos deputados por Minas Gerais no Congresso Nacional pedido de providências para que sejam alocados 212 milhões ao orçamento da Codevasf necessários à conclusão da barragem de Jequitaí. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Na verdade, presidente, é só alterar esse valor de 212 milhões para 438 que já houve um reajuste. Então, requer ao presidente da Comissão de Minas e Energia alterar para 438 milhões o valor constante no requerimento 9.249 de 2021 a ser locado no orçamento da Codevasf necessárias à conclusão da barragem de Jequitaí. Em votação, requerimento de número 9.249 barra 2021 salvo emenda. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 9.249 barra 2021. Agora, em votação, a emenda de número 1 de autoria do deputado Gil Pereira. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 1 ao requerimento de número 9.249 barra 2021. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de número 9.127 barra 2021 de autoria do deputado Bernardo Mucida. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para que seja encaminhado a esta Assembleia Legislativa projeto de lei complementar com vistas à criação do fundo de exaustão e assistência aos municípios mineradores previsto no parágrafo 3º do artigo 253 da Constituição do Estado de 1989 com o objetivo de promover diversificação de sua economia e a garantia de permanência de seu desenvolvimento econômico. Em discussão, requerimento? Senhor presidente. Para discutir, deputado Bernardo Mucida. Senhor presidente, eu solicito o apoio aqui de vossas excelências a esse requerimento. Na verdade, o objetivo é regulamentar o inciso da nossa Constituição ainda carente de regulamentação para instituir esse fundo previsto já há mais de 30 anos na nossa legislação e ainda não de fato executado. Então, a gente solicita o apoio nesse pedido. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 9.127 barra 2021. Requerimento de número 9.128 barra 2021. Autoria do deputado Bernardo Mucida requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado ao diretor-presidente da Fundação Renova em Belo Horizonte pedido de informações com relação às medidas já realizadas e previstas voltadas para a promoção do desenvolvimento e da diversificação econômica dos municípios dependentes da atividade mineradora no Estado de Minas Gerais que foram impactados direta ou indiretamente pelo rompimento da barragemagem de Fundão em Mariana em 2015. Em discussão o requerimento. Não havendo discussão em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento de número 9.128 barra 2021 requerimento de comissão número 9.130 barra 2021 autoria do deputado Cristiano Silveira O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais e ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações sobre as medidas adotadas para o cumprimento do disposto na lei número 23.671 de 3 de julho de 2020 que dispõe sobre a desburocratização do desconto da tarifa social relativa ao serviço de fornecimento de energia elétrica em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento de comissão número 9.471 barra 2021 de autoria do deputado Bernardo Mussida o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre o regulamento da proposta de caução ambiental de que trata o artigo 7º da lei estadual 23.291 barra 19 que inclui que institui a política estadual de segurança de barragens informando se a referida calção já foi regulamentada pelo executivo e caso negativo qual a previsão para a publicação do regulamento em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento de comissão número 10.105 barra 2021 de autoria do deputado Arlen Santiago o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater o prejuízo incalculável e os riscos de ocorrência de acidentes que a CEMIG está provocando para os produtores rurais do município de Chapada Gaúcha os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento de comissão número 10.266 barra 2021 de autoria do deputado Bosco o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 que seja realizada audiência pública para debater a expansão da eletrificação rural da região noroeste do estado de Minas Gerais os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento de comissão ainda sem número de autoria do deputado Bernardo Mussida o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência de convidados com a presença de representantes da Vale SA para que esta empresa apresente informações acerca da implantação do projeto Apolo nos municípios de Caeté e Santa Bárbara informando especialmente o cronograma de implantação do projeto a previsão de investimento e os impactos da mineração na região a estimativa de geração de emprego se o empreendimento compromete o abastecimento hídrico da região ou da capital e outras informações pertinentes em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento sobre a mesa relatório da visita realizada por esta comissão em 28 de maio de 2019 passo a fazer a leitura do relatório atendendo ao requerimento de comissão número 1194 barra 2019 de autoria do deputado Ulisses Gomes esta comissão visitou em 28 de maio de 2019 a AVG empreendimentos minerários dos municípios de Sabará e Caeté com a finalidade de verificar o local onde está sendo retomada a mineração pela empresa e averiguar as necessidades de recuperação ambiental e as ameaças ao patrimônio histórico participaram a deputada Ana Paula Siqueira os deputados Noraldino Júnior Gustavo Santana e professor Wendel a visita foi acompanhada por Rodrigo Gontijo diretor-presidente da AVG Marcelo Pugedo diretor da AVG Anselmo Costa engenheiro responsável pelo empreendimento Carlos Barbosa membro da arquidiocese de Belo Horizonte José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior advogado da arquidiocese de Belo Horizonte Hilda de Paiva Bicalho representante do movimento SOS Serra da Piedade da Associação Ambiental Serra da Piedade e Vanderlei José Pinheiro do movimento SOS Serra da Piedade a visita foi importante conclusão a visita foi importante para conhecer o ponto de vista da mineradora e entender mais sobre o projeto de exploração aprovado que tem sido criteriosamente analisado pelos parlamentares além disso foi uma iniciativa muito produtiva pois tanto os parlamentares como os representantes da sociedade civil puderam conhecer os resultados da mineração predatória realizada pela Brumaffer e ter suas dúvidas esclarecidas pelos responsáveis pelo empreendimento sala das comissões Ana Paula Siqueira relatora a presidência nos termos do artigo 297 traço B do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação indago aos parlamentares se gostariam de fazer uso da palavra nesse momento com a palavra deputado Bernardo Mucida quero registrar aqui nessa reunião de hoje nós aprovamos alguns requerimentos da minha autoria requerimentos fundamentais para a indústria da mineração do estado de Minas destaco aqui a regulamentação do fundo para exaustão mineral uma necessidade antiga prevista na constituição do nosso estado e ainda não cumprida assim como a regulamentação da calção prevista na lei na política estadual de barragens que ainda não foi observada então a gente já solicitou faz renova esse pedido aqui através do requerimento e compreende a importância dessa regulamentação para a indústria da mineração no estado de Minas e finalmente registrar aqui a aprovação para a realização de reunião de convidados convidando aqui a Vale essa é a maior mineradora do estado e do país para falar sobre o projeto Apolo um projeto há muito tempo aguardado pelos moradores de Caeté pelos moradores de Santa Bárbara pelos moradores dessas cidades porque sabem da capacidade do potencial de geração de emprego de renda de melhoria da qualidade do ponto de vista econômico e também por outro lado temerosos sobretudo em relação às questões ambientais então será um encontro aqui para que a empresa possa apresentar ao parlamento mineiro o seu cronograma suas expectativas e temos certeza que será bastante produtivo Muito bem cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos Boa tarde presidente parabéns obrigado Obrigado um abraço e aí